Bom dia! É o dia inteiro assim, o dia inteiro, eu tô secando o cabelo, ela tá... Uau! O que que foi isso? Ó, meu amor! Você caiu, pinceia! Eu secando o cabelo e ela pendurada nas minhas pernas, né? Eu não posso nem me mexer. Melanie, você percebeu que a gente tá combinando? Ó, você tá de blusa rosa e calça cinza. Eu tô de calça rosa e blusa cinza. Uau! Quer nem saber de mim, né? Agora quer. Você vai me derrubar. Eu coloquei essa roupa sem nem perceber. Sem nem perceber que a gente tava com as mesmas cores. Você não quer mais ficar no colo, né? Mas você pede colo, aí eu te dou colo. Você quer descer? Decide, sua vida. Decida-se! Sapinho! Ah, ele gatinho igual um sapinho. Hoje eu acordei mais cedo. Pra quê? Pra dar tempo de lavar meu cabelo. Porque ontem à noite não deu tempo de novo. Oi! Lavei, sequei. Deixei uma escova. Uhul! Caiu? Você quer que eu te ajude a levantar? Olha aqui. Uau! Uau! Como é que você pode ser tão a minha cara? Até parece, né? Até parece. Faz cosquinha mesmo. Faz cosquinha mesmo. Eu faço, eu faço, eu faço. Eu tô com fome. Vamos lá tomar café? Eu recebi meu laudo nutricional hoje. Eu tô fazendo o acompanhamento com a doutora Cíntia. Eu fiz a dieta do meu casamento. Que eu perdi... Ai, deixa eu ver esse e-mail. Peraí, peraí, peraí. Ah não, tô tranquilo. Eu perdi 7 quilos em 3 semanas pro meu casamento. Foi assim... Louco. E aí, ela me mandou agora... Ela fez pra mim um... Uma dieta... Uma... Reeducação alimentar, porque eu vou ter que esquecer pro resto da vida. Mas ela fez em específico para minha gravidez. Então, ela tá fazendo semana por semana. Aí, eu vou começar hoje. Ela começou aqui segunda-feira. Mas não é segunda-feira. Hoje é sexta. Então, eu não sei se eu começo pela segunda. Ou se eu começo pela sexta. O que será que eu faço? Sexta-feira... Pá, 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 pá. Olha, final de semana eu tenho almoço livre. Não, peraí. Eu ainda não terminei de ler. Vamos lá. Sexta-feira eu tenho o jantar livre. Que é hoje. Sábado eu tenho o almoço livre. E domingo eu tenho o almoço livre. Então, eu tenho três refeições livres. Sexta, sábado e domingo. O restante eu vou seguindo aqui o que ela mandou. Mas é tipo assim... É... Comida mesmo, sabe? Não é nenhuma dieta louca, não. Porque eu tô grávida. E ela explicou aqui direitinho cada coisinha assim, sabe? Ela explicou tudo muito, muito bem. Inclusive, ela falou pra eu tomar em jejum ainda. Porque eu ainda não tomei café. Agora são dez horas. Faz tempo que eu acordei já. Não era pra eu ter tomado café, mas... Sabe como é, né? Tipo, fui no banho, lavar cabelo. Aí, isso aqui no cabelo. Aí, mas ela não é que acordou. Aí, fui dar uma almadeira pra ela. Brincar com ela. Trocar roupa. Então, ainda não comi. Mas é que tá falando pra eu tomar três dedos de água morna. Com meio limão. Em dias alternados. Então, dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Então, ela me explicou aqui. Em seguida, meio copo de iogurte. Ou um Yakult. Eu tenho Yakult ainda, mas eu tenho vermelho. Ela falou pra eu tomar o azul. Não sei onde tem pra vender o azul. Eu só acho o vermelho. Mas ela tá explicando aqui por que tem que tomar probiótico na gestação. Ela me deu cinco motivos. Eu vou ler um pra vocês, tá? Porque senão, eu vou ficar o tempo todo falando sobre isso. Primeiro motivo. Existem bactérias no líquido amniótico. Ainda que durante décadas se tenha pensado que o trato gastrointestinal do feto fosse estéreo, pesquisas comprovam que a presença de bactérias no líquido amniótico que rodeia assim o feto. E aí, protege contra infecções. Porque o trato gastrointestinal humano está diretamente relacionado com a proteção contra infecções. Bactérias e etc. Sistema imunológico. Então, esse é o probiótico, né? Que aí tem no iogurte, no yakulti, nessas coisas que é fermentado. Acho que é isso. Eu não entendo muito, tá, gente? Mas foi isso que ela falou aqui. Então, a gente faz o quê? A gente obedece? Porque ela sabe muito mais que eu. Então, eu vou beber água. Três... Três... Três o quê mesmo, gente? Olha, vou te contar, viu? Eu tô com uma cabeça... Três dedos de água morna com meio limão. O limão eu já cortei ontem, então ele tá na geladeira. E ela falou também pra não beber água da torneira durante a gestação. A água da torneira aqui, ela é potável. Mas ela falou pra não beber. E eu esqueci o porquê. Porque eu esqueço tudo, né? Mas ela me falou aqui por que não era pra beber. Vamos achar. Ela falou... É... Evita de beber água da torneira. Eu perguntei por que não pode água da torneira. Ela falou... Que é melhor evitar porque tem muito flúor. Então, é pra eu tomar água filtrada ou água de garrafinha. O filtro aqui em casa eu tenho que trocar. É... Porque ele... A água começa a ficar ácida, sabe? Então tem que trocar, tipo, de duas em duas semanas. E eu tenho que comprar mais porque acabou. Então eu não tô nem bebendo essa água mais. Eu tava bebendo água da torneira ou água de garrafinha. Então eu vou pegar as garrafinhas de água. Que eu ainda tenho. Vou fazer isso. Que fome! A Melanie também tá com fome. Por isso que ela tá gritando. Então deixa eu agilizar aqui. É ruim, viu? Ainda bem que é dia sim, dia não. A Melanie tá brava porque eu liguei o Mixi. Eu já desliguei? Eu já desliguei, amor? Tá tudo bem agora? Não? Não? Desculpa. Você não gosta, né? Olha o que ela faz. A bagunça. Os biscoitinhos. Ai, que delícia! Você contou pra eles que você ganhou um carrinho novo? De unicórnio? Contou? Você tá brava, né? Você tá brava. Toma. Eu comprei pra ela. Eu me rendi. Ao carrinho... Aqui chama... Umbrella Stroll. Alguma coisa com umbrella. Mamãe. 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 Mamãe tá aqui. Muito conversadeira hoje. Eu vou mostrar pra vocês ali, assim que eu terminar de tomar meu café. Mas... É um carrinho que você dobra e vira tipo uma sombrinha. Fica bem pequenininho. Aquele bem simples. Ai, eu comprei ontem no... Vem cá, amor. Vem cá. Por que que você tá brava assim? Me conta. Foi porque a mamãe ligou o mixer? E você não gosta? Foi? Mas a mamãe já desligou. Eu comprei ontem no Walmart. Custou tipo 25 dólares. É muito baratinho. Tinha vários. Só que eu acho que eu fiz a escolha errada. Eu comprei o mais bonitinho. Mas ele não é o mais... Funcional. Sabe? Tinha um todo pretinho. Que tinha um negocinho embaixo pra colocar a bolsa. E em cima, cobrir é melhor. Esse que eu comprei não tem embaixo pra colocar as coisas. E a cobertura em cima é muito pequenininha. Só que eu só percebi isso quando eu cheguei aqui em casa e abri. Sabe? Você gostou do seu carrinho? Você gostou do carrinho de unicórnio? É? Você tava comendo banana? Tava gostosa a banana? Que tá toda aqui dentro. Você comeu quase nada. Toma um pedacinho de banana. Cadê? Aqui. Toma um pedacinho de banana. Ai, que gostoso. Nossa, tem até uma lágrima. Uma lágrima aqui, olha. Não era pra eu limpar a lágrima, não? Era pra deixar aí? Tá bom, desculpa. Da próxima vez eu deixo ela aí. Foi, né? Te assustou o barulho? Toma. Tem um coraçãozinho grudado na sua mãozinha. Eu posso tomar agora minha vitamina aqui? De morango? Posso? Hum? Hum. Que delícia. Olha só esse carrinho. Uau! Você gosta, né? Você gosta? Quer dar uma volta lá fora? Tem que ser rápido, porque tá calor. A gente veio dar uma volta, né? Vou até sentar aqui no chão. E aí, gostou do passeio? Tá toda suja já, né? Nem parece que eu acabei de colocar roupa em você. A gente, ela morde tudo. Melanie. Melanie. Isso não é de morder não, amor. Isso não é de morder não. Hum? Isso aqui serve pra alguma coisa, só não sei o quê. Ó. Ó a pose. O outro também, o pretinho, ele... O cinto prendia aqui. É mais seguro do que prender só assim embaixo. Ai... Não sei, será que eu vou trocar? Eu já tirei da embalagem, não sei se dá pra trocar. E esse pezinho? Também não sei se eu guardei a pontinha. Deixa a mãe muito esperta, né? Viver até guardado. Para de morder. Tá? O sol tá no seu rosto. Vamos te virar pra cá. Uh! A gente tá no parquinho, não tem ninguém. Hoje até que tá fresquinho. Achei que ia tá quente. Mas ontem choveu o dia todo. Aí refrescou um pouco. Melanie. Para de morder. Melanie. Ô, hamster. Ô, hamster. Fica roendo tudo. Tudo. Cuidado pra você não cair no cimento. Ei, ei, ei. Não, não é de comer, não. Olha, lambeu o cimento. Ei, garota doida. Tudo você põe na boca até o chão. Hum? Até o chão, Melanie. Não, não. Não, não. Não, Melanie. Não é de comer. Não é de comer. O chão não é de comer. Melanie. Não. Tem que ficar segurando a sua cabeça agora. Ai, como você ama o balanço. Ai, que delícia. Que delícia. Uh, senta pra trás. Isso. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tem um chapinho no meu chão. Tem um chapinho. Vem. 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 Pega. Pega, 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 pega. Ai, me pegou. Olha esse vestido. Que coisa mais linda. E aí, vamos lá? A gente vai no parque. Porque hoje é... É o que mesmo? Pioneer Day. Pioneer Day. É o dia que os primeiros mormons chegaram em Utah. Dia 24 de julho. E aí, o Silvio tá falando que sempre tem umas feiras e tal. A gente não sabe se vai ter agora por causa da pandemia, né? Mas... De qualquer forma, a gente vai dar uma voltinha. Né, Melanie? Ai, você é muito fofa. Você vai no seu carrinho novo, né? Ei. Tira a mão daí. Taca a mão em tudo. Tudo, tudo, tudo. Olha. Eita. Eita. Abriu. Cuidado, hein? Vai abrir em cima de você. Desistiu. Ai, eu não aguento isso aqui, não. Deu vontade de morder. Deu vontade de morder esse pezinho. E que é isso, Fox? Eu abri o carrinho, ele pulou. Ele não pode ver nada da Melanie, que ele enfia dentro. Não é pra você, Fox. Você vai andando. Melanie. Melanie. O Fox roubou o seu carrinho. Ei. Ei. Se fosse você saia daí, Fox. Cuidado com o seu irmão. Fox, sai daí. É pro seu bem. Eita, 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 eita. Agora os dois estão brigando. E aí, você? Posso te colocar? Chegamos no parque, mas não tem nada. Tá vazio, vazio. Os cachorros estão presos ali na... Na árvore, Fox. Você deu a volta, Fox. Vai pro lado de lá, pra você conseguir chegar aqui. Não, né? Hum? Hum? Tá preso, né, Fox? Não, tá subindo em você. Lá vai ela. Pelo lado de lá também tem outro parque. Menorzinho. Que cheio de árvore. E a Melanie? Não coloca na boca, hein? Esse não é de comer, não. Você vai colocar dentro da minha bolsa? Obrigada. Muito obrigada. Hora de ir pra casa, que alguém tá com sono. Onde você vai? Eu vou pra cá. Ei. Olha. Melanie. Melanie. Pega. Pega. Oi, gente. Hoje é sábado. Tô continuando o vlog. Onde tá meu sapato? Comi. Sumiu. Olha essa coisinha. Tá de rabinho. Tá tão grande o cabelo dela que não fica mais em pé. Ele cai. De vestido. A gente vai... Ah, achei. A gente vai... Almoçar. Depois vamos tomar sorvete. Não é bem sorvete. É frozen yogurt. Vai ser a primeira... A primeira vez que a Melanie vai tomar sorvete. Eu vou dar aquele pra ela que é... Sabe aquele sem nada? Sem açúcar? Sem nada? Vamos ver se ela vai gostar. Eu acho que vai. Você vai gostar. Isso foge de mim mesmo. Ai, tem que levar uma mamadeira. Eu tava esquecendo disso. Vou deixar uma mamadeira pronta pra gente levar. E... E é isso aí. Uh, olha nosso frozen yogurt. Opsi. O morango fugiu. A Marana tá louca pra enfiar a mão. Né? Vamos provar? Eu vou te dar, vou te dar. Opsi. O morango. O morango. Não quer nem provar? Gelado. Não, ela ate uma... Não, ela ate uma... Não, tira a mão. Tá tudo melecado. Eu te dou. Se quer com moranguinho, ó. Primeira vez que o nosso bebê já teve açúcar. Não, tem açúcar. Ah, verdade. Calma aí. Tô fazendo uma meleca. Eu vou te dar mais. Quero mais? Tô com moranguinho. Tô com moranguinho. Ó. Nãami. ф. Olha só no seu âmbito. Melânie. Muito gelado? Sim. Super. Muito gelado? Olha eu terminando o vlog na segunda-feira Com a luz fazendo assim Não vai parar não, querida? Não vai parar não? Muito obrigada Tô aqui fazendo almoço Ai, gente, eu juro que eu tento gravar Final de semana, mas Eu esqueço da vida Sabe, nem no celular eu pego Final de semana direito Eu tento ficar o máximo assim De tempo com a Melanie E conhecer Difícil tirar ele do computador, né? Mas a gente tem Mas foi legal nosso final de semana Agora tô fazendo aqui um arrozinho Ai, eu esqueci de descongelar o feijão Tudo bem Coloco ele congelado na panela E aí ele vai descongelando Não gosto de fazer isso, mas Quando eu esqueço, né? Não tem outra opção Eu vou fazer arroz Faz tempo que eu não faço Mas geralmente eu faço pra semana toda Tipo, eu faço nessa panela aqui E eu quase não como arroz Então é só pra Melanie e pro Steve E aí hoje é segunda Deve durar até quinta, assim, mais ou menos Segunda, terça, quarta, quinta Quatro dias? É, acho que dura quatro dias E o feijão eu faço na panela Aí eu faço a panela toda De pressão Eu encho a panela E aí eu vou congelando Vou colocando nos potinhos E vou congelando E isso aqui, gente, salva a minha vida Sabe o que é isso? Alho Eu compro alho descascado Que vende no Walmart Na Flórida tem no Publix E no Costco Aqui não tem no Costco E também não existe Publix Então de vez em quando eu acho no Walmart E aí o que eu faço? Eu coloco ele no triturador Sem nada Só o alho Porque se você colocar azeite no triturador Ele vira uma pasta Então coloca só o alho Tritura E aí você coloca no potinho Olha como fica Aí eu coloco o azeite aqui no potinho Então ele já tá com azeite E ele conserva E dura muito tempo na geladeira, tá? Aí quando eu vou fazer, por exemplo, arroz Quando eu vou refogar o feijão Eu coloco ele Às vezes nem precisa de azeite Mas quando eu vou pegar da parte de cima Não tem muito azeite aqui Então eu vou colocar só um pouquinho a mais Aí eu coloco na panela A quantidade assim Eu coloco bastante Eu gosto muito de alho E aí eu coloco um fiozinho De azeite O do fundo nem precisa colocar Mais azeite Porque ele já tá bem molhadinho Aqui de cima não fica tão molhado Aí eu vou Fritar esse óleo aqui E colocar o arroz Eu tô sem cebola Senão eu colocaria cebola também Preciso ir no supermercado Tá faltando muita coisa já Mas eu tento ir no supermercado Uma vez por semana Pra comprar coisas tipo Salada, verdura Essas coisas que não duram muito tempo E pra comprar O grosso mesmo assim Eu vou de 15 em 15 dias Ai que cheiro maravilhoso Vou terminar esse vlog por aqui Porque já deve tá longo Eu tenho muitos dias nesse vlog E aí vou começar o outro Vai mesmo E aí E aí E aí E aí E aí